Ao direito, que vinha jogando numa meia pela direita, fazendo dobradinha com o Marcos Ítalo. Hoje ele tá um pouco mais por dentro, ele perdeu uma grande chance. Até mais do que isso aí, né, na hora de apertar, de dificultar a vida do Corinthians. É fechada a bola, Carlos Miguel. O Copa na bola do Jesus, tá fazendo o jogo do Corinthians, tá passando o americano, veio o recado. Souza jogou a bola dentro da grande área. Alex. O time do América com o Norberto. O Brasil tem NBA, tem vários eventos, além de todo o catálogo de filmes, séries, música, como você conhece. Eu respondi imediatamente com o Gustavo Henrique, fez o cruzamento do Kaká, fechou bem, impediu a finalização. 2 a 0 pro Fluminense. 4 no agregado. Todo o desempenho. O lançamento foi forte demais. Acho que... É legal. Agora o choque, o Carlos Miguel, ele faz a defesa antes, né, a gente pode perceber. Ele acaba tomando a imagem. Ele não bate na bola, o Gustavo, né? Ele até toca. Muito do que o América precisa. São, estamos com descopos exclusivos de até 500 reais para assinantes Prime em TVs, notebooks e mochilas. O Velovar decidiu que o gol foi... O campeonato tá parado, não tivemos a sétima rodada, não teremos agora esse fim de semana também. Ele deu uma batida para o alto, para ela chegar para os seus companheiros. É isso, talvez, que o torcedor... No ataque é a alternativa. É tentativa de ter um pouco mais de velocidade na frente. Tentou o Rafinha na volta, agora vai ter o Guilherme Guedes à frente. E eu vi o Marinho com a foto. Olha o chute para o Carlos Miguel fazer a defesa. A defesa é o Wenderson. Mas olha o perigo, ó. O Souza é o cara da bola parada. O agregado, o resultado é mais tranquilo do que foi. Porque essa confirmação veio só no final. Dois a um. A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver Corinthians Pra te ver jogando Quando a gente ama Não mais desforço Pra te ver jogar Pra te ver jogar Pra te ver jogar Não mais desforço